João Paulo Rodrigues foi, durante muito tempo, parceiro das manhãs de Júlia Pinheiro na SIC, depois de ter trocado a TV pela televisão de Passo de Argos. Juntos, criaram uma grande cumplicidade, que se mantém apesar do programa ter acabado. E foi precisamente nos bastidores desse programa matinal que o humorista se apaixonou pela médica Ana Amar, presença habitual no formato. Agora o casal decidiu marcar presença na estreia de Júlia Pinheiro em palco. A apresentadora da SIC é uma das atrizes que dá vida a monólogos da Vaginga, que estreou esta noite de quinta-feira, no Teatro Armando Cortês, em Lisboa. Sorridentes e muito cúmplices. Foi assim que o casal apaixonado posou, pela primeira vez, para os fotógrafos.